Atenção, é atenção! Quem vai ganhar, menino ou menina? Será que as meninas vão entrar em 89 ganhando? Ou será que vão ser os meninos? Começou! O Canudo esqueceu o Canudo, ai! O Canudo esqueceu o Canudo, ai! O Canudo esqueceu o Canudo, ai! O Canudo esqueceu o Canudo, ai!